Sim, eu vou sair da comunidade de opinião. Mas antes, deixa eu me explicar, por que eu vou sair da comunidade de opinião? Bem, então, eu vou sair da comunidade de opinião porque meio que eu sinto que depois que eu entrei nela, isso tá fazendo mal, não só pro meu canal, mas pra minha pessoa em si. Porque, tipo, quase todo dia quando eu chego da escola e eu abro o arroba do meu YouTube, sempre tem o expose do Isaac, o mundo da imaginação. E, cara, isso é muito chato. Porque ou eles botam os mesmos argumentos que eu já refutei, ou eles botam alguma mentira desses vídeos. E quando não é isso, é sempre uma galera me tacando hate nos comentários. E quando não é isso, é sempre um povo que literalmente aplaude qualquer merda que os caras postam e quer esperar um puta Raluca 3 de resposta minha. Só que não, cara. Eu claramente não vou desperdiçar meu tempo, que já é curto, pra ficar fazendo uma puta edição foda, cara. Eu tenho um monte de afazeres na vida. E, cara, literalmente, vocês que ficam aí me criticando e tal, vocês ficam toda hora revivendo essa treta do Provis, treta do Daniel. Sendo que a treta do Daniel já acabou, vai fazer mó tempão. E a treta do Provis já acabou no expose definitivo dele. Cara, é literalmente muito cansativo ver alguma pessoa nos comentários. Ih, você tá tá errado, o Provis tá certo, que não sei o que é, seu kid, chato, né? Que são literalmente um monte de fã do Provis, cara. E é chato pra caraca ver um monte de pessoa revivendo essa treta que já acabou há muito tempo, cara. Eu já perdi o contato com o Daniel, vai fazer mó tempão, cara. Eu acho, eu nem sei como o Daniel tá hoje em dia, cara. Eu espero que ele tenha amadurecido, mas, mano, nem sei como o Daniel hoje em dia, vai. Problems, depois do expose definitivo do Provis, cara, eu nunca mais nem cliquei no canal dele, cara. Eu literalmente esqueci dele, cara. Porque, pra mim, a treta do Provis já acabou, cara. Eu não quero mais me envolver na treta do Provis, porque eu postei três vídeos totalmente focados no Provis e sempre ter o kid dos comentários me xingando. Ah, que não sei o que, que você tá errado. Ah, que eu vou te deduciar e tal. Mano, isso é chato pra caraca, velho. E, mano, quando não é isso, é sempre alguém falando. Ah, Isaac, você vai virar um rippezinho, que não sei o que. Só por causa que eu fiz o expose do Problems. Cara, é incrível isso, cara. Sempre tem alguém, ou nos meus comentários, ou nos comentários de algum expose meu falando. Ah, você duvida que ele vai virar um rippezinho? Ah, vai virar um rippezinho daqui a pouco, toma cuidado. Só que não, mano. Eu não vou virar um rippezinho. Eu já tretei com o rippezinho. E, cara, é chato pra caraca esse moleque, velho. É, eu vou falar a verdade. Eu não sinto mais ódio dele, porque, pô, é uma criança. É o rippezinho, cara. É, sei lá, cara. Eu não sei o que falar, cara. Mas, mano, eu não sinto ódio dele, mas, cara, ele é chato pra caraca, velho. Nas conversas no Discord, eu confesso, foi horrível pra mim. Eu não gostei de nada, cara. Ele fica esticando a conversa. E, mano, isso é chato pra caraca, velho. Que eu tava na conversa só pra resolver uns negócios. Posso lá pra acabar com essa treta que não vai dar em lugar nenhum. E o cara lá, o cara estendendo a conversa, esticando o máximo possível, cara. Mano, isso é muito chato, cara. E, velho, literalmente, você me chamar de rippezinho, cara, mano, isso meio que seria um xingamento, cara. Dá pra reconsiderar. Porque, mano, rippezinho praticamente fez muita coisa errada, cara. Exposite falso, botou de coisa aí, acusando a galera e tal. E, mano, isso é muito chato pra caraca, velho. É, vêem muitas pessoas me criticar à toa. Cendei o argumento, cara. Com os mesmos argumentos que eu já refutei. Cara, se eu sou... Se eu sou... É, que se eu sou orgulhoso e tal. Mano, é xismo teu, cara. Você não precisa ficar expondo pras pessoas. Ah, que não sei o quê, que você é orgulhoso e tal. Porque, mano, não tem problema nenhum em você ser orgulhoso. É só chato pra caralho, velho. Se você acha que eu sou orgulhoso, tá. Mas, mano, não tem literalmente problema nenhum nisso. É... É menos pior que a infantilização, cara. Pra vocês terem uma noção. Mas, cara, é isso. Esse vai ser... Bem, provavelmente o meu vídeo final dessa era de opinião. Cara, o que que o seu canal vai virar depois disso, Isaac? Mano, eu praticamente não sei. Mas, a única coisa que eu peço é que, por favor, a galera que se inscreveu, é por causa do conteúdo de opinião. Claro que eu vou continuar com o conteúdo de opinião. Mas, tipo, vai ser uma frequência bem mais baixa e também não vai ter mais exposit, cara. Mas, mano, é isso, cara. É... Eu só peço pra meus inscritos que se inscreverem por causa do canal de opinião. É... Mano, é... Não deixa de me acompanhar, não, cara. Por favor. E é só isso. Falou, galera. Não deixa de me acompanhar.